Nos Balcãs, uma região encantadora e multifacetada no sudeste da Europa, a geografia desempenha um papel central na moldagem da sua história e cultura. Composto de países como Albânia, Bósnia e Herzegovina, Montenegro e Sérvia, os Balcãs formam uma tapeçaria vibrante de diversidade. Balcã vem do otomano e significa montanha. Geograficamente, os Balcãs são marcados por montanhas majestosas, rios sinuosos e uma costa deslumbrante ao longo do Mar Adriático, Mar Ergeu e Mar Negro. Essa topografia acidentada desempenhou um papel crucial na história da região, dividindo e unindo povos ao longo dos séculos. Os Balcãs têm uma história rica e complexa, marcada por impérios antigos como o Romano e o Bizantino. Esta diversidade histórica é refletida na sua composição étnica, incluindo sérvios, croatas, bósnios, albaneses e muitos outros. A religião também desempenha um papel significativo nos Balcãs, com uma mistura de cristianismo ortodoxo, catolicismo, islamismo, entre outras crenças. A igreja ortodoxa oriental é especialmente proeminente na região. Cada país dos Balcãs possui sua própria culinária deliciosa, música vibrante, danças tradicionais e festivais coloridos. Do Cevap, na Bósnia, ao Solvlax, gregos, passando pela Sarma, romena, e pelo Asvar, sérvio. A gastronomia dos Balcãs é uma celebração de variedade de sabores e ingredientes locais. Além disto, são conhecidos por sua arquitetura fascinante, que combina influências orientais e ocidentais, em edifícios religiosos, palácios e fortalezas históricas. Sem esquecer de citar Dubrovnik, palco de filmes e séries renomadas. No entanto, os Balcãs também enfrentam desafios significativos, incluindo conflitos étnicos e políticos. A dissolução da Iugoslávia, na década de 90, resultou em conflitos sangrentos, deixando cicatrizes que ainda estão se curando. Apesar destes desafios, os Balcãs continuam a ser uma região de grande beleza, diversidade e resiliência, com uma rica tapeçaria de culturas, povos e paisagens deslumbrantes. Os Balcos continuam a cativar e inspirar aqueles que têm a sorte de explorar esta encantadora esquina da Europa.